Toma café, eu tô querendo beber meu cafezinho Comer meu pãozinho Não Tá aí, querendo comer meu pão, véi Desce aí, desce aí Pode nem tomar meu café, véi Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo, gente Ele tá indo Eu fui pra lá Pra ficar aqui de boa Eu vou pausar aqui, tá, gente, que eu tenho aqui Vou ler ele de novo Meu pão não, por favor Rabinho Deixa eu tomar meu café, vai É, fica pra aí Fica pra aí mesmo Depois vai se fala Opa, gente, desculpa aí Eu volto daqui a pouco, deixa eu comer aqui Porque fica mais fácil Radinha 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 Caletinha Meu, 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 meu Ai, gente, o vídeo foi certo Brigueta Tchau